Eu acho que tá bom. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, gente. Aqui é a Liane, eu sou psicóloga, né? Eu e Nina. Nós temos o Que Te Afeta, que é um blog, né? Que trazemos alguns temas. Tá me ouvindo bem, Di? Tô ouvindo maravilhosamente. Tô ouvindo maravilhosamente bem. É, da psicologia e... E resolvemos trazer, né? Nesse período, algumas lives sobre alguns temas. Temas que alguns vão ter a ver com a situação que nós estamos passando no momento, né? Da pandemia. Outros, né? Temas variados mesmo. E hoje nós temos aqui a maravilhosa Diana Age, que foi minha colega da faculdade. Maravilhosa! Maravilhosa! Diana, hoje, vai falar um pouquinho sobre o autismo, né? Como lidar, como é que estratégias adotar nesse período. Isso. Está aberto pra perguntas, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que se a gente souber, a gente vai responder. Se não, a gente vai ter ajuda também. Talvez. Nossa live, a gente tem, assim, uma duração de uma hora. Vamos tentar encerrar com uma hora. E qualquer coisa, podem perguntar, tá certo? Diana, se apresenta, por favor, minha linda. Pronto. Pronto. Sou psicólogo. E assim que terminei o curso, fiz uma coisa. Fiz uma coisa. Fiz uma coisa. Meu Deus, a dor. Meu Deus, a dor. Estou nervosa. Estou nervosa. Em problemas... Em problemas alimentares. Em alimentares. Em alimentares. Não que assim, não era uma coisa Não estava me fazendo Diz seu áudio, está com um pouquinho de Como se ficasse abafado a voz Como é que eu vou Espera, deixa eu ver se baixando um pouquinho Será que vai agora? Melhorou, vamos continuar Melhorou um pouquinho, né? Então assim Aí meu filho Que é advogado E trabalha muito com essa coisa Com essa coisa E ele começou a entrar Dos seguros de saúde Para o tratamento do autista E você está com fone? Não, não estou não Não, não estou não Onde é que eu ponho? Onde é que eu ponho? Deixa eu colocar o fone aqui Para ver Vou botar aqui o fone Será que agora vai melhorar? Mariela de primeira viagem A primeira live É assim mesmo E aí gente, melhorou? Pessoal Agora já está dando Não é possível Ah, tá Pronto Oi, Fábio Meu professor está aqui Meu Deus Que responsabilidade Pronto Então assim Melhorou Sim Eu aí fui em busca De conhecimento Porque você sabe Que na nossa graduação Pouco se fala no autismo A gente passa muito longe disso Então eu fui em busca E comecei a fazer os cursos Da academia do autismo Que são os cursos bons Porque tem muito a prática Entendeu? Além da teoria Que para mim foi fácil Porque a minha linha Em psicologia Que eu escolhi Sempre foi a comportamental Nunca foi outra E a aba Que é o tratamento Que eu pratico Com as crianças Com os autistas Ele é baseado Na análise do comportamento Então para mim Não foi tão difícil Aquela parte toda teórica Eu já tinha dado Já tinha estagiado um ano Atendendo com a teoria comportamental E aí me inscrevi Na academia do autismo Sabe aquela coisa que você diz Vamos ver o que é que dá? E daí em diante Foram vários cursos Que eu fui fazendo Porque na verdade Aqui em Salvador Aliás no Brasil inteiro É difícil você encontrar Terapeutas aba Sim, é verdade É muito difícil Encontrar Então aí eu comecei a fazer Vários cursos Além do aprofundamento Em aba Fiz também Comunicação alternativa Para aqueles autistas Não verbais Para eu poder trabalhar Com eles Fiz também A aplicação de teste Do VibMap Que é um teste Onde ele detecta As habilidades Que a criança já tem Mas também as barreiras Que a gente vai encontrar Para ensiná-lo Então é um teste Muito completo É um teste muito bom E você tem que aprender A aplicar Você não pode simplesmente Pegar e aplicar Você tem que aprender Fiz também esse curso Enfim Fui me envolvendo Tanto que hoje Praticamente Eu só atendo As pessoas Com o aspecto do autismo Com o aspecto do autismo Sim E é isso Que aí eu Foi assim que eu entrei E já tenho dois anos Adoro Estou super realizada É um trabalho Que eu amo demais E que eu gostaria Que outros profissionais Também entrassem Porque a falta É bastante grande É muito grande A falta no mercado Não tem E quando tem É muito caro Então Eles ficam Uma população Muito grande Desassistida Principalmente As de baixa renda Que não tem Condição de pagar E nós vimos Essa Nós sentimos Essa falta Durante a graduação Né Diana É verdade A gente passou Muito por alto Eu mesmo só ouvi falar Da terapia ABBA Depois da graduação Né Que vem a Verdade Eu acho que A gente vai buscando Né Onde se inserir Ou então Aquilo que mais se identifica E aí foi que Eu ouvi falar um pouquinho mais Sobre Eu acho que os cursos Os cursos Deveriam Pô Entendeu Nem que fosse um semestre Só falando sobre autismo Só estudando sobre autismo Afinal de contas Nós temos Mais ou menos Porque a gente não tem Uma base No Brasil De dois milhões De pessoas Com autismo É muita gente E essas pessoas Tem que ter assistência Tem que ser assistida Agora a gente já vai ter O censo Que é super importante Para que sejam implantadas Políticas públicas Né Em favor dessas pessoas E é isso Eu não sei se você quer Que eu explique Porque Diana É isso Eu esqueci de falar Teve um O Elvis Que perguntou aqui O que é a terapia ABBA Né Elvis Mas para poder se dizer O que é a terapia ABBA É importante se explicar O que é o autismo Porque aqui tem pessoas Que não são da área E que pode não Ter esse conhecimento Do autismo Do espectro autista Como lidar Em que público Lidar Aparece mais Esse Esse transtorno Você poderia falar Um pouquinho Veja só O autismo Na verdade Ele Não vou falar assim Em termos tão científicos Que é para as pessoas Entenderem É isso Então assim Há um déficit na linguagem Há um déficit verbal Muitas vezes Porque A gente chama de espécrito Justamente porque Não é apenas Uma coisa É um conjunto Né E nenhum É igual ao outro Um autista Pode ser verbal O outro não Um autista Pode gostar de contato O outro já não gosta Então é E a aba Inclusive É boa Porque é uma terapia Individualizada A gente não vai Com aquela receitinha De bolo Para um Vai servir para o outro Não A gente tem que adaptar Para esse indivíduo Né Que já nasce Tem a parte genética Né Que é importante Tem essa parte genética Que é comprovado Pela ciência Né Que se nasce Sim Existe assim Uma fase Em que A criança Às vezes Nasce E aí Os pais Dizem Meu Deus Ele era tão Ele falava Ele começou a falar Ele estava desenvolvendo Super legal Não tinha problema nenhum Mas aí a partir de um ano E dois meses Mais ou menos Perdeu A fala Ou deixou de falar Ou deixou de se expressar Começou a ficar Mais quieto A não querer Socializar Porque o autismo Mesmo Os dois Vamos dizer assim Grandes Né Grandes características Do autismo É A não socialização Né Que eles não Não conseguem Não é porque eles não gostam E não queiram É porque eles não conseguem Na terapia A gente ensina isso E A verbalização Por exemplo Você Para falar Com o autista Você não pode falar De uma maneira Fantasiosa Ai Essa torneira Aqui está dando sopa Ele vai entender Que a sopa Vai sair Dali da torneira Mesmo Então eles São literais É bem concreto O pensamento É Então assim Quando a mãe Se queixa De que a criança Realmente Vinha se desenvolvendo E de repente Teve Um retrocesso É porque Na verdade Todos nós Todos os humanos Passam Entre um ano Um ano e dois meses Um ano e três meses Até os três anos Por uma coisa Que a gente chama No cérebro Que a gente chama Poda neural Que são aqueles neurônios Que foram necessários Quando a gente era bebezinho Para andar Para caminhar Para fazer as coisas E tal Eles eram utilizados E aí eles passam A não ser necessários A poda Quando a gente fala Poda neural É como se pegasse Uma planta e podasse Então alguns desses neurônios São perdidos Porque não são mais necessários No caso do autismo O que é que acontece Nessa poda Ocorre De você Do cérebro Podar neurônios Importantes Da área da linguagem Da área da comunicação Da área da socialização Por isso É que Há esse retrocesso Mas o autismo Estava lá Desde bebê Entendeu Só que Quando chega Nessa idade Que tem a poda neural Isso é uma explicação Bem científica E comprovada Que ocorre A poda neural Nós humanos Todos nós Passamos por ela Depois a gente vai ter Uma outra poda neural Já perto Entre a puberdade Naquela fase De 12 anos 13 anos E tal Mas é isso Então as mães Ficam horrorizadas Ah foi a vacina Não existe isso Gente A vacina Não causa autismo Eu estou falando isso Porque eu Acho assim Como uma pessoa Que trabalha com isso A gente tem que quebrar E tem que acabar Com esses Esses sensos comuns Que estão por aí Nada não Eu tive Inclusive Mães de Mães de pacientes meus Que disseram Ah foi a vacina Não existe comprovação Científica A vacina Não provoca autismo Não existe isso Na medicina Entendeu Já foi mais do que comprovado Sim Odi Você poderia falar Assim De forma mais clara Assim Quais são as As características De uma criança Que é mais Desenvolve Né As crianças Começa a desenvolver Na infância Quais são as características Como é que ela se comporta Como é que eu posso saber E suspeitar Que uma criança Ela possa vir A ter algum Espectro autista Ela não fixa O olhar em você Isso é uma das características Bem fortes Ela não consegue Fixar o olhar Ela tem Comportamentos repetitivos Assim Por exemplo E tem um foco Muito grande Se ela gosta de dinossauro Ela só vai brincar Com dinossauro Ela só se interessa Por dinossauro Ela Para que ela tenha Um equilíbrio sensorial Às vezes ela tem também Movimentos repetitivos De se balançar Ou então De coçar a cabeça Exatamente São as estereotipias Que a gente tem Que a gente vê isso Entende Então Essas são as características Mais claras Agora Quando você vai Para o autismo Leve Mais leve Sim Que é o Asperger E que hoje Já está dentro Do espectro autista Antes você tratava O Asperger Inseparado Agora mais não É um autismo Mais leve Esse é mais sutil Esse é mais sutil Tem pessoas Que vivem Uma vida inteira E quando adulta Que vai receber Um diagnóstico De Asperger Tipo assim Aquele cara Da sua escola A gente geralmente Lembra sempre Que na escola Tinha aquele carinha Que a gente chamava Ah, esquisito Ele não gosta muito De participar Das coisas Ele se isola demais Ele pergunta muito Ele tem um papo Meio chato Só fala disso E daquilo Mas ele tem Um funcionamento Pronto Tranquilo Mas tem Essas características Então esse é O Asperger O Asperger Depende de quem Pronuncia Entendeu Então assim A mãe A partir do momento Que ela vê Que seu filho Não está se desenvolvendo Comparativamente Com as crianças Da mesma idade Independente De ser autismo Não Tem que levar Para uma avaliação E essa avaliação É feita Com o neuropsicólogo Com o neuropsicólogo Pode fazer sim Os testes Mas a princípio É o psiquiatra infantil Pode se levar Um psiquiatra Para avaliação E para O neuropediatra Para ele fazer Uma avaliação E são eles dois Que dão O diagnóstico E muitas vezes Esse diagnóstico Demora Porque tem aquelas Crianças Independente do autismo Que às vezes Passam por um atraso Entendeu Normal E que depois Deslancham E pronto Foi aquela fasezinha Mas eu aconselho Ainda assim A ter uma intervenção Logo Sim A ter logo Uma intervenção Independente do diagnóstico Fechado ou não A gente não pode Perder tempo Jair do Sol Beijos para vocês De Tem uma pergunta Que tem a ver Com o que você estava Falando agora Sobre a questão Do que causa o autismo Depois a gente volta Para a pergunta Do Elvis Sobre o que é A terapia aba Ju Oliva Está perguntando aqui Se o uso excessivo De aparelhos eletrônicos Pode desencadear o autismo Não Não existe estudo Sobre isso Que comprove isso De hipótese alguma Não existe isso Comprovadamente Não existe isso Entendeu Então o autismo Tem a parte A gente sabe Que tem a parte genética A gente tem estudos Com a parte ambiental Também Mas assim A parte ambiental Digamos que seja O gatilho Mas o A parte O gene está ali Vamos dizer assim Não é isso É como se o ambiente Tivesse Despertasse aquilo Vamos dizer assim Algo no ambiente Despertou aquilo Exato Mas é genético E não existe essa coisa De você procurar Porque muitos casais Às vezes Brigam Porque Ah, puxou a sua família Existe isso também Então a gente não tem que entrar Nessa acusação Porque De repente você diz Ah, na minha família Nunca teve um caso Não sabe Um bisavô Um triavô Naquela época Não existia Esse diagnóstico Entendeu É uma coisa que É mais recente Então não pode Um estar acusando O outro Verdade é que é Genético E que a gente tem É que parar De discutir De onde veio E começar a fazer As intervenções Que realmente Você pode Com as intervenções Sair de um autismo Severo Para um médio De nível médio Ou de um nível médio Se tornar um leve Isso as terapias fazem Não só com o psicólogo Como a Fono Como o psicopedagogo Tem que ter uma equipe Multidisciplinar E que essa equipe Converse muito entre si Para que o trabalho Seja feito E o resultado Seja bastante bom A partir disso Certo, ótimo Tem uma pergunta aqui De Cláudia Que ela pergunta Se no caso O indivíduo que tem O espectro autista Se ele não consegue Metaforizar Você falando da questão Do concreto Do literal Então essa seria Uma característica também Ele não consegue Metaforizar Não, não Se você dá Um comando Se você pede Alguma coisa A gente ensina Que seja bastante claro Porque essa parte Vamos dizer assim Da imaginação Né Essa parte De você criar Um esquema Talvez assim Num autista Muito leve Ele Com bastante Terapia e tal Ele consegue Ele até consegue E é engraçado Porque ele mesmo Diz Ah Então eu estou Né Estou falando Falando assim E tal Ele já fica até Todo contente Porque está conseguindo Metaforizar Mas na verdade Não O pensamento Está bastante Concreto Então você pede Você não tem Que pedir Ah eu quero Que você vá Lá na esquina Você não pode ser Irônico Então A ironia Não funciona A ironia É levada Como concreta É verdade A ironia É levada Como concreta Tem que ser ensinado Para que ele saiba O que é ironia Ou não Bequinha Que está agradecendo A você Pelo trabalho Com a filha Dela Oba A gente vê se tem Mais alguma pergunta Pronto Vamos voltar Então aqui E aí voltando Elvis ele perguntou Mais lá no início O que é a terapia ABBA Terapia ABBA Vamos dizer assim Que é a abordagem Que você utiliza Com seus pacientes Como você prefira chamar Exatamente E você trabalha Dois anos Com autismo Já há dois anos Pronto Aí fala um pouquinho Sobre essa terapia ABBA E quero trabalhar Para o resto da vida Se Deus quiser Até caducar Vamos ver Deixa eu ver aqui Porque o nome Tem também em inglês Eu anotei aqui Porque eu não falo inglês Não sei como é que vai sair Essa pronúncia É maluca Então a ABBA Na verdade Que a gente fala A ABBA Que é uma sigla É uma sigla Então ela é Applied Behavior Analysis ou seja É a análise do comportamento Ela é toda baseada Na análise do comportamento Ela foi Utiliza todas Então a ABBA Ela não é um método Ela é ciência Comprovada E foi comprovado Que é o que mais faz Com que o desenvolvimento Do autismo Aconteça Né? Entenda assim Então o profissional Ele passa por uma formação Porque ele tem que saber O que é uma análise Do comportamento Ele tem que entender Skinner Então é meio que É necessário É um pré-requisito Diana, tá me ouvindo? É um pré-requisito Pra fazer a formação Na ABBA Você ser Ter uma formação Ou ter um conhecimento Em análise do comportamento Da análise do comportamento Tem que ter Digamos que seja A parte teórica Da coisa Entendeu? Aí você parte Depois pra prática Porque você não pode A terapia ABBA Ela é científica Então, por exemplo Eu recebo hoje Um paciente Na minha No meu consultório Eu faço Uma primeira Anamnese Com a família Depois com a criança Eu vou saber Quais são as habilidades Dessa criança E coisa e tal E tudo isso Toda intervenção Que eu faço Com essa criança Ou com esse adolescente Ou com esse adulto É anotado A gente não faz Uma coisa do Ah, eu acho Não é eu acho Você anota Aquilo tudo Quantas vezes Ele te olhou Você tá trabalhando O olhar Fixar o olhar Em você Então, por exemplo Como é que você Trabalha isso na clínica Você pega um objeto E você vai Querer que essa criança Olhe pra você Você põe esse objeto Aqui perto, olha Dos seus olhos Mas fulano Olha o que eu tenho Pra você Por quê? Na hora que ele cai Pra olhar E tem que ser um objeto Em que ele Tenha interesse Tenha interesse Pode ser qualquer coisa No que ele olha Pra esse objeto O olhar dele Cai no seu E aos poucos Você vai Na insistência mesmo Você vai fazendo Isso sempre E vai anotando Ah, ele olhou Por um segundo Na próxima sessão Ele já tá conseguindo Olhar por dois segundos Mais duas Três sessões Ele já olha Por três segundos Por que isso? Essa criança Tem que ir pra escola E na escola Ela tem que ter atenção Como que ela vai fazer Pra prestar atenção A aula Se ela não olha Se ela não fixa O olhar Se ela não tem um foco Uma atenção direcionada Se ela não sabe fazer isso Ela não faz Não é porque ela não queira É porque ela não sabe Então a gente faz tudo isso E a gente pode também Trabalhar Por exemplo As emoções Ela não sabe distinguir No seu rosto Se você tá triste Se você tá alegre Se você tem algum problema Então a gente usa Muito o baralho Das emoções E não passa disso aqui Olha A gente apresenta Né? Ela vai aprender A gente faz a mímica Também Ai, hoje eu tô com raiva Ai, hoje eu tô sorrindo Hoje eu tô feliz Eu geralmente deixo Em cima da minha mesinha Todos esses baralhos Né? Aqui tá o de menino Tem o de menina Eu deixo na mesinha Quando ele chega Eu pergunto sempre Como é que você tá hoje? Se ele já aprendeu As expressões Beleza Se ele não aprendeu Ele pega no cartãozinho E me mostra Se ele tá Sei lá Com sono Com preguiça Olha aqui é de sono Como é bonitinha Tá vendo? Então É uma forma dele aprender A ler as nossas expressões Tudo isso é ensinado Na terapia E que eu gosto muito Entendeu? A gente vai Por exemplo O que é que a gente quer Com a terapia aba? E o que é que o sonho Qual é o sonho dos pais? A independência Os pais não vão viver A vida inteira aqui Então eles querem Que seus filhos Sejam independentes Que se vistam sozinhos Que sejam capazes De pegar um ônibus De voltar pra casa De cuidar do que é dele Enfim Que eles têm uma independência Né? Deixa eu lhe mostrar aqui Por exemplo Eu uso muito isso Pra eles aprenderem A amarrar os sapatos Até isso A gente ensina lá Né? Eu desamarro E vou ensinando Se ele tem A parte motora dele Fina Boa Ele consegue fazer Se não tem Eu vou treinar Essa parte motora Pra ele chegar lá Entendeu? Sim E isso tudo De uma forma lúdica De uma forma divertida Pra que ele não Pra que ele goste Né? Porque primeiro de tudo A gente tem que criar Um vínculo Com essa criança Ele tem que confiar em você Né? E a gente com isso Vai ensinando Né? Os comportamentos Inadequados Inadequados A gente tem Que também retirar dele Por exemplo Birras Que pra qualquer criança É uma birrinha Mas no caso do autismo Ele pode chegar A ter um comportamento Disruptivo Que é a crise E a gente não quer Pronto Que ele entre numa crise É muito ruim Tanto pra quem tá ao lado Que tá, né? Cuidando Como quem A própria criança Porque quando ele tem Uma crise Ele tá, como quem diz assim Em desequilíbrio Nós, quando a gente Tem um problema A gente sabe verbalizar isso Não, tô morrendo de calor Quero sair daqui A criança não sabe Pode ser por causa do calor Pode ser por causa do barulho Que também é uma das coisas Ele não sabe identificar É isso, Dino? Ele não sabe Não sabe Ele sabe Ele está incomodado Sentindo, né? Mas ele não sabe transmitir isso Isso tudo A gente vai poder Ir modelando Ensinando Como é que é isso Entendeu? É muito legal Por exemplo Há umas outras comorbidades Também que acompanham O autismo Porque não é só O autismo Há uma prevalência Por exemplo De epilepsia No autismo Que já junta Vamos dizer assim, né? Há também Um atraso intelectual Também que pode vir junto Com o autismo Uma outra coisa Que muitos têm É uma seletividade Alimentar imensa Eu tive um paciente Que ele só comia Miojo cru E batata frita Do McDonald's Apenas isso E essa seletividade Se dá por quê, Diana? Tem alguma explicação? Ou é? Como é isso? É da própria É da própria sensibilidade deles É já dessa parte, né? Cognitiva É dessa parte sensível Da sensibilidade Sim, sim Que já Eles têm Por exemplo Tem autistas Que eles só comem quadradinhas As comidas quadradinhas Ou bolinhas Ou compridinhas E a gente vai Trabalhando isso Introduzindo novos alimentos Aos poucos Não pode ser uma coisa Radical E isso Que eu acho que eu passei Não expliquei A gente tem que trabalhar Com a família A gente tem que trabalhar Muito com a escola Com a escola A escola tem que ser parceira A família tem que ser Também parceira Pra ensinar Pra gente Por exemplo Eu como psicóloga O que é que eu faço? Tô trabalhando Lá na clínica O olhar O fixo O olhar Ok Eu passo isso pra família Então eu digo A família Olha em casa Tudo que você for dar a ele Que interesse a ele Que ele peça Sempre põe aqui Pertinho dos olhos Porque ele já vai Se acostumando Na escola A mesma coisa A mediadora Porque alguns têm mediadora Que fica dentro da escola Tem que também Ter esse conhecimento De como lidar Com essa criança De como fazer E assim É um trabalho De equipe E não adianta Tem que funcionar Como se fosse uma orquestra Todo mundo afinado Todo mundo dentro Da mesma meta Sim Odi Você falou que O sonho dos pais É que o filho Ele se torna independente Eles são muito dependentes Então no início Logo na infância Depende muito do grau Depende do grau Depende muito do grau No grau que ele se encontra Por exemplo Eu tive uma mãe Que me pediu Que queria que o filho Aprendesse É um menino Que a criança Aprendesse a fazer xixi Em pé Pra ele não sofrer bullying Na escola Porque ele só fazia xixi Sentado E eu fiquei encasquetada Eu digo Meu Deus Tá bom que eu tenho Dois filhos homens Mas não é uma coisa assim E você não aprende Tudo 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 Quais as estratégias Que você vai usar Aí entrei na internet Pesquisei coisa e tal Aí o que eu fiz Coloquei um alvo Fiz um alvo colorido Alvo como você faz Pra flecha Pra tirar o alvo E etc Mandei a mamãe Grudar na privada No vaso sanitário No fundo E lá na clínica Quando ele pedia Pra fazer xixi Eu colocava esse alvo E fazia a brincadeira De acertar no alvo Pra isso Ele tinha que fazer O xixi em pé Entendeu? Então você vai fazendo Dia a dia A mãe em casa Vai continuando Com essa prática Até que ele vai fazer O xixi em pé É um trabalho De formiguinha Com isso a gente vê Que não só A formação Ele dá O subsídio Que nós precisamos A coisa na prática Que a gente tem que buscar Na prática Que nós temos que buscar Formas Porque vai aparecer Como a gente sabe Que a teoria Ela não dá conta Ela não dá conta Da vida Vamos dizer assim E aí é na prática Que nós vamos Buscando essas maneiras De atender essas demandas E outra coisa O terapeuta Deixa eu só Bom Pergunte Uma outra coisa Que é importante Pra que quem quer ser terapeuta A aba saiba A gente não pode ficar Só preso Dentro do consultório Eu tenho sessões Que eu faço No shopping Tenho sessões Que eu faço No parque Tenho sessões Que eu faço No supermercado Entendeu? Por exemplo Esse meu Um dos meus pacientes A mãe se queixava Que não conseguia levar ele Para o shopping Nem para o supermercado Por quê? Tudo que ele via Tipo assim Ele via um brinquedo Ele pegava esse brinquedo Na loja E não soltava Queria Porque queria E dava Chegava a ter crises Dentro E ela começou a evitar Aí eu expliquei pra ela Não, vamos fazer então Uma sessão No supermercado E já juntava com isso também A seletividade alimentar dele Então eu fiz os dois trabalhos No mesmo dia Que a gente foi pro supermercado No supermercado Eu levei ele Ele tocava Em alimentos Pra desensibilizar Ele viu várias coisas Vamos na sessão de biscoito Até de carne Peixe Tudo E de repente Quando a gente passou Nós de brinquedo Ele agarrou um brinquedo Caríssimo E queria Porque queria este brinquedo E ela pra mim Olha pra isso E agora O que a gente vai fazer Ele vai gritar Ele vai se jogar no chão Eu, calma Vamos continuar Nosso passeio Deixo ele com o brinquedo Na mão Daí nós fomos Outras partes do mercado Quando nós terminamos Todo passeio dentro do mercado Eu virei pra ele Falei assim Fulano Vamos deixar o brinquedinho aqui Ele Não Digo Não Olha só Olha o bolso da titia Aí puxei os bolsos Pra fora do meu Da minha calça Eu não tenho dinheiro Ele tem o que? Uns oito anos Então dava pra entender O que é dinheiro Porque depende muito A gente pode fazer isso Com a criança Que já entenda o que é dinheiro Olha aqui pra tia Não tenho dinheiro Mamãe mostra seus bolsos Ela mostrou Eu agora mostro os seus Tá vendo? Nenhum de nós Tem dinheiro pra pagar Se a gente sai Desse supermercado Aquele homem ali Que é o segurança Vai atrás Pra tomar o brinquedo Aí a gente faz muito Acordos Entendeu? Combinações É o que a gente faz Muito com eles Vamos combinar uma coisa O Natal Tá chegando Vamos pedir esse brinquedo A Papai Noel A tia e a mamãe Vai lhe ajudar A fazer uma cartinha Pra Papai Noel Vou tirar até uma foto Do brinquedo Pra Papai Noel Não se confundir Vai lhe trazer Exatamente esse Olha Creia Na mesma hora Ele pegou o brinquedo Pôs lá Na prateleira E a gente sai do supermercado Sem problema algum Sim, sim Então assim Que legal Ela estando presente Também Ela foi vendo Como é Que a gente faz Você não pode bater de frente Acho que o mais importante É eles verem Como é que você faz É verdade Tem que ter um jogo de cintura Sensibilidade Muito amor Porque eu sou apaixonada Pelos meus pacientinhos Amo demais Ah, não Não pode se envolver Me envolvo Me envolvo E faço parte da causa também Eu hoje, olha Tô aqui Com a camiseta Da Academia do Autismo Que faz um trabalho Que ótimo Maravilhoso Eles atendem Tanto particular Como pessoas Que não tem condição Eles divulgam Autismo No Brasil inteiro Fábio Coelho Que é o meu professor Ele tem dois filhos Tem dois filhos autistas Ele e a esposa dele São duas pessoas maravilhosas Que aprenderam tudo Nos Estados Unidos E vieram pra cá Sim Pra criar mais profissionais Entendeu? Jogar no mercado Mais profissionais Pra atender a essa população E eu que sei de autismo Devo tudo a ele Gratidão Teacher Ele tá aí assistindo A resposta É Odi Deixa eu ver se tem mais alguma Espero que tenha respondido A pergunta De Elvis Sobre o que é a terapia ABA É Já Gegê Reisas Ela fez um comentário Aqui Ela falou assim Que deve ser Falando da questão De reconhecimento De expressão De sentimentos Ela colocou assim Deve ser por isso Que meu filho Sempre me pergunta Você tá com cara de triste Ou tá chateada Mãe? Ele fica observando As minhas expressões Então acho que ele deve Fazer a terapia Pra ele estar Começando a entender Um pouquinho sobre isso Ele está começando A entender E ela tem que dizer Quer dizer Tem que mostrar Não, olha meu rosto Quando eu tô alegre É assim Quando eu tô triste É assim E ele vai conseguir Ir reconhecendo Entendeu? Sim Ele passa a ir reconhecendo Pronto Nina perguntou aqui Acho que é algo Que a gente também Tinha o intuito Bem lembrado Eu tô com água aqui E eu esqueço de beber O intuito De a gente É falar um pouquinho Também Como é que Que as mães Os pais Os responsáveis De pessoas Que tem É um familiar autista Como é que Como é que podemos Lidar Nessa pandemia Nesse momento Que nós estamos De isolamento Distanciamento Já que essas crianças Elas requerem Um olhar diferenciado E creio que os pais Às vezes Eles podem ficar Muito angustiados De como Lidar Com esses seus filhos Fala um pouquinho Sobre isso Que estratégia E se você Tá difícil Pra qualquer mãe Como é que tá sendo Eu veja só O atendimento online No caso Dos meus pacientes Eles ainda não tem Aquela coisa De ficar no celular E assistir Ou receber a terapia O que é que eu tô fazendo Os pais dessas crianças Eu oriento Como fazer Em casa E eles me enviam Os vídeos E a partir dos vídeos Eu digo Não Vá por aqui Vá por ali Assim Não tá legal Entendeu Vou dando essa orientação E tô à disposição Deles A qualquer momento A qualquer hora Que eles precisem E assim Porque eu sou grupo De risco Então não tô Podendo ainda Atender presencialmente Nem de máscara Nem a própria clínica Enfim Então assim É essa orientação Que eu tô dando Então o que é que eu vou Dizer assim Pra pessoa Que hoje está com a criança Com autismo Que tem Portadora do autismo Não digo nem portadora A gente diz Que é autista A família em primeiro lugar Tem que criar uma rotina Dentro de casa O autista De rotina Eles se desequilibram Quando essa rotina É alterada Então eles têm que saber Sempre antes Tudo que eles vão fazer Então assim Se ele tinha rotina De manhã Pela manhã Vai pra escola Então em casa A mãe faz Pode fazer até Um quadrozinho Da rotina Do dia Pra ele ter acesso Pra ele ver Ah não tem um em casa Pega figuras de revista Uma foto De 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 Uma pessoa estudando Uma foto De uma pessoa Tomando banho Enfim Faz uma rotina Então se ele Pela manhã Ele estudava Então pela manhã Se ele tá na escola E tem os deveres Da escola Pra fazer É nesse momento Arruma um cantinho Na casa Ou no quarto dele Ou mesmo Numa sala mais silenciosa Onde ele vai sentar Com os deveres Da escola E estudar Então ele vai ter Aquele momento ali Pra estudar Ele vai ter o recreio Como na escola A hora do lanche Faz como se fosse Na escola Essa rotina Ah ele meio dia Almoça Então dá o almoço Dele nesse horário Ah e a tarde Ele fazia terapia Então vamos fazer A tarde Um trabalho lúdico Com ele Em que ele aprenda As coisas De forma lúdica Pode dar Um banho de mangueira Aí você já ensina As partes do corpo Você Você interage Com ele Na brincadeira Fulano Me jogue água Fulano Não sei o que Fulano Bem Jogue água Nas minhas costas Pra ele aprender Nas partes do corpo Tudo é motivo Pra aprender Você Você pode De forma lúdica Ensinar muito E isso na aba A gente chama Método naturalístico Que ela tem Os dois Tem aquele mais Protocolar Que você faz Dentro da Do consultório E tem O naturalístico Que eu adoro É o que eu mais gosto De usar Porque você Envolve mais A criança É mais fácil Você conquistar A criança Assim Então as mães Podem Ah vou fazer Um bolo Hoje Chama seu filho Pra participar Da feitura Desse bolo Ele vai adorar Dizer que foi ele Que fez Então A coisa tem que ser Mais ou menos Pra ir Ah que horário Que ele tomava banho Então tá na hora Do banho Vai no mesmo horário Que ele Que ele tinha Antes Então criar Uma rotina Dentro de casa Mas se a coisa Enfim Se houver uma crise Uma coisa dessa Aí tem que ligar Pro médico mesmo Entendeu Porque alguns Tomam medicação Então o médico Tem que tapar Se aumenta Se diminui Se reduz Essa medicação Isso tem que ser Com o neuropediatra Ou Entendeu Ou com o psiquiatra infantil Que aí ele vai reduzir Ou vai pôr Um outro remédio Enfim Agora Evitar Que ocorra A crise E A gente tem que saber Eu acho que os pais No dia a dia Terminam conhecendo Aquele momento Em que ele Começa a gritar Ou começa Tentar Pegar uma outra coisa Que ele goste Mostrar Agora Nunca ficar Fazendo um reforço Num comportamento Inadequado Que eu acho Que isso vale Pra qualquer filho Que você cria Se a criança faz birra Você dá o que ele quer Isso é reforço De comportamento Inadequado Então você tem que pegar E fazer o que Fulano Agora não Você não quer Fazer isso Isso Uma outra coisa Isso pra não desencandear Desencandear A crise Mas se você Ele faz a birra E você simplesmente Pra evitar Que ele Pronto Vamos lá Então tome Tá ok Não Isso é O que a gente chama Na aba De fazer Um reforço A um comportamento Inadequado E é isso que a gente Não quer A gente quer o que? Que a criança seja independente A gente quer tirar Esses comportamentos Inadequados Pra que ele Viva em sociedade Pra que ele seja Uma pessoa Que consiga Circular em sociedade Frequentar Tudo Ter uma vida Como qualquer pessoa Todos nós temos Esse direito Inclusive eles E assim Eu gosto Do meu trabalho E também gosto Assim De falar muito Do senso comum Que é Muito prejudicial Para os autistas Às vezes você Tá com a criança Na rua A criança faz Uma birra E quem tá do lado Que tem a ignorância No sentido Da palavra mesmo Ignorância Ou seja Falta de conhecimento Diz Ai que mãe Que não sabe educar Que menino mal educado Gente Pelo amor de Deus Não julga Simplesmente Uma coisa super simples Que você pode fazer Você chega Até a mãe Diz A senhora precisa De alguma coisa Quer uma ajuda É o que você pode fazer Não ficar julgando Aquela criança Pode tá passando ali Por uma crise E essa mãe Tá tentando lidar com isso A senhora precisa Quer um copo d'água Se ela também Disser que não quer Você se afaste Mas não julgue E acho que Cada um de nós Que trabalha com isso A gente tem que fazer Tem que mostrar Tem que divulgar Essas pessoas Para que esse preconceito Acabe É horrível Esse preconceito O autismo Ele ainda Ele não tem cara Isso E ele ainda E as pessoas Apesar de existir Desde sempre Mas é algo Que não era tão estudado Mas ele não tem Uma característica física É isso E aí as pessoas Quando vêm Acaba causando Um estranhamento E aí vem E gera um preconceito Um afastamento Das pessoas Só que Pensando agora Nos pais Né Diana Até você falar um pouquinho Os pais Eles têm um sofrimento Com relação A seus filhos Quando você falou Na crise Eu fiquei imaginando Como é que os pais Lidam com isso O que é que eles Trazem para você Com relação a essas crises Olha eu Na terapia Eu acho A gente tem que trabalhar Também os pais A gente tem que trabalhar São pessoas Que chegam Com muito sofrimento Com muitas dúvidas Você pense Você tem um filho Ficar com ele Na sua barriga Você cria Mil expectativas Em relação a essa criança E aí quando ela nasce Você vê que Aqueles seus sonhos Todos Não serão possíveis Dentro daquele Enfim Daquele sonho Que você sonhou Claro Tu pode ter as limitações Ele pode Mas ele pode chegar Muito longe Entendeu? Mas assim Então esses pais Chegam muito sofridos Muito sensíveis Você tem que ter Um trabalho de acolhimento Muito grande E a gente tem que fazer isso E se necessário Indicar um profissional Para fazer Para eles fazerem Uma terapia Aquela fase do luto Que eles passam Que é uma fase Dificílima Eles negam Ah meu filho Não tem nada disso Esse médico Não sabe de nada É uma fase Vai passar E fica com aquela raiva Do médico E diz que o médico Enfim Não sabe de nada Depois vem uma fase Que eles vão Aos pouquinhos Que vai cair da ficha E vão aceitando A família A família no entorno Terapia Eu por exemplo Ouço bastante Eu converso Bastante com eles Entendeu? Porque eu acho que O suporte É necessário É uma Essa informação Que eu vou lhe dar É uma informação Muito forte Muito triste A gente No Brasil Na população Que tenta o suicídio Na população De mães De autistas O suicídio É 30% maior Porque elas entram Em desespero É o desespero Porque Não tem dinheiro Para tratar Não tem com quem deixar Como que vai trabalhar Principalmente Nas pessoas De baixa renda A gente vê casos De mães Que amarram os filhos No pé da mesa Acorrentam Como se fosse Um animal Não é por Não amar o filho É porque não tem Outra saída Tem um tratamento Tem um acolhimento A AMA faz isso E tem também Um trabalho da fama Que chama-se fama Que é um trabalho Muito legal Que ele Tanto trata Os autistas Como eles Abrem Vagas Eles procuram Vagas de trabalho Para encaixar Porque se a gente for ver Eles têm Eles têm A capacidade De trabalho Têm habilidades Muitos deles Com computador Com a matemática Com a dança Com tudo Eu conheço Autistas Que Enfim São músicos Dão palestras Passaram Passaram Pelas terapias Todas Enfim São as mães Guerreiras Sim São as mães Verdadeiras Guerreiras O investir Dianna No tratamento Na terapia Eu acho que Ajuda muito Claro Para ter Como você mesmo falou Tem famílias Que não tem condições E o desconhecimento Também Infelizmente É uma realidade Mas eu acho que O que a gente Puder fazer De levar O conhecimento De levar Um pouco De esclarecer Como a gente está Fazendo aqui agora É A gente está fazendo Isso aqui agora Vamos Vamos ver aqui Os comentários Vamos lá Está vendo Vamos já Para os últimos Dez minutos Deixa eu ver Os comentários Vamos ver os comentários Para ver se tem Alguma pergunta Então Thaís Meninas Nina e Jo Parabéns Pelas lives Obrigada Thay Está convidada Viu como a Nina Falou aqui Gusmão Que trabalho lindo Di Também acho Muito bom Muito legal mesmo Lene Thaís perguntou Di Você trabalha Com o público Jovem Ou é só infantil Trabalho Trabalho com criança E trabalho com Digamos assim A puberdade Na faixa de 12 13 14 anos Ainda não tive um adulto Estou doida Para que apareça Um adulto Mas ainda não tive Certo Aqui outro comentário De Thaís Ela colocou Trabalhei um curto Período Com crianças Autistas Um dos desafios Era desenvolver Autonomia A gente modelava O comportamento Na clínica E em outros contextos Não era reforçado E havia regressão Como você falou Pois é Por isso que é equipe Tem que ter Todos envolvidos Por isso que é Como Thaís colocou É envolver Todo mundo Eu não quero Que meu paciente Chegue na clínica E faça tudo bonitinho Eu quero que ele vá Ao mercado Ele faça Ele faça Generalização Desse comportamento Que ele generalize Na escola Em todos os ambientes Que ele frequenta Não é só dentro E pra isso Eu tenho que ter A parceria Da família Da professora Eu visito as escolas Eu vou na escola Eu converso Com a professora dele Eu quero saber Se eles têm um PEI Que é um programa De ensino individualizado Que tem que ter pra eles Porque como que ele vai Acompanhar A turminha da escola Ele tem que ter Esse acompanhamento Dentro do programa Feito para ele Né E a gente Eu por exemplo Aprendi Embora não trabalhe Na área de educação Mas aprendi Pra fazer o PEI Né No meu curso E se for escola pública Eu tenho alunos Da escola pública E que as professoras Nunca ouviram falar Simplesmente de autismo Que é outra coisa Que a gente precisa No Brasil É dar condições Nas escolas Ao preparo Esses professores Investindo E com relação A escola aqui Sol pergunta Como é a orientação Para os coleguinhas Lidarem com a criança Autista na escola Se existe essa abordagem Por parte do psicólogo Veja só A gente pode também Fazer tipo uma Ir lá Fazer uma Uma aulinha Mostrar filminhos Pode acontecer Olha Vocês vão ganhar Um aluno Ele gosta de brincar Mas ele não sabe Brincar assim com você Então você vai Pega ele pela mão Ou então chama Sim A gente Explicar E isso Já tem até Muitos profissionais Estão fazendo isso Que vão mesmo Nas escolas E fazem isso E a própria professora Pode também criar A gente dá o material E ela explica Na sala de aula Instrumentaliza E a criança E a criança pequena Ela não tem um preconceito A partir do momento Que ela vai crescendo É que a coisa muda E assim Os adultos Têm mais preconceito Ah porque ele vai beliscar Porque ele vai bater No meu filho Não quero Essa criança Na sala de aula Isso acontece Mas enfim A gente tem que trabalhar Para ter uma verdadeira inclusão Não é simplesmente Fazer Da criança Um pacote Que se põe dentro da sala Que ele quer sair Vai para o parque Pronto E fica nisso Ele tem que ter A visibilidade dele Dentro da escola Tem que ter o PEI O programa dele Educacional Inclusivo Para que ele Aprenda de verdade Sim É importante Falando de crise Também Aqui Gegê Ela falou também Com relação a crise Que o filho dela Já teve uma crise Agora nessa quarentena Foi ruim Mas ela conseguiu Acalmá-lo Que bom Empatia Ela está falando aqui Com relação a empatia Obrigada Viu Gêza Pela sua participação Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Não Então assim Está finalizando O nosso tempo já Eu acho que É um tema De que ainda Por mais que já Seja conhecido Ainda Tem pessoas Famílias Escola Como você mesmo Trouxe Que até Chega a ficar Um pouco Abismada Porque A gente sabe Que as pessoas Não aceitam Sim Estão em todos os locais É obrigado a aceitar É obrigado a aceitar É por lei Existe uma lei Da inclusão Que tem que aceitar Mas muitos O que a mãe faz Já que a escola Não quer meu filho lá Não vou ficar Você já tem uma dificuldade Ainda vai querer Seu filho lá Sendo Sofrendo preconceitos Ou largado de mão Aí ela às vezes Nem põe nessa escola E assim Só uma coisinha Assim que eu queria falar Que eu acho que já está Encerrando Adoro falar Porque está acabando Daqui a pouco Tudo encerra Adoro Então assim Às vezes me perguntam Ah Diana Como é que você entrou Nessa área Porque geralmente Quem está nessa área Ou tem um filho autista Ou tem um sobrinho Sabe Essas pessoas Que batalham E que estudam E que trabalham No autismo Geralmente tem alguém Ou algum conhecido Alguém da família Enfim Que quer ajudar E entra Eu não tenho Não tenho Mas entrei E entrei Veja só Meu Deus Eu sou assim Apaixonada É um mundo Onde você tem Muito amor Você tem muito carinho Eles são super sinceros Me encanta E eu estou assim Apaixonada E acho que vocês Colegas Por favor Entrem também Vão fazer Um curso Eu preciso de fono E é uma área Que precisa Pois é Eu quero um dia Montar a minha Clínica Esse é meu sonho De ter metade De atendimento pago Metade de graça Para essa metade Que paga Sustentar a metade Que não paga Entendeu? Então eu vou precisar De uma fono Em aba Uma teó Em aba Uma psicopedagoga Aba Porque aí o trabalho Flui Sabe? É o que você falou É sim É o indivíduo A família É a equipe Para que tenha sucesso É verdade Adorei o convite Adorei Adorei Muito obrigada Pela sua participação Pode chamar Prazer ter você aqui Todos vocês que participaram Que comentaram Obrigada também Lembrando que segunda-feira Nós vamos ter a live Com Nina Sobre dependência química Também Estão todos convidados Viu Estamos aí Tá bom? De qualquer coisa Você já tá Contada pra próxima Eu que agradeço E se tiver mais dúvidas Pode mandar aqui no Instagram Que a gente caminha pra dia E ela responde Pronto E eu tenho também O meu Instagram Anjos Azuis Sem Asas Vão lá Tem sempre conteúdos bons Sempre tem um conteúdo legal Tá bom? Dia ela é Análise do comportamento Né, Dia? Estou perguntando aqui Você A sua base É a análise do comportamento Não é isso? Análise do comportamento É Pronto Então é isso Pirreira, ciniana Tá bom? Tchau, gente A gente não briga Beijos Obrigada Tchau, Dio Um beijo grande pra você Obrigada aí Meus amigos Viu que me aturaram Minha família também E nossos colegas Obrigada Família, amigo Obrigado a todos vocês Obrigada, Fábio Dio, peraí Pra gente tirar um print Ah, é Pra sair Então não sei fazer Ah, meu Deus Peraí Oi Deixa eu abrir mais os olhos Senão sai fechada Devo tirar outro Vá Pronto, Dio Um beijo Tchau, gente Valeu Olha, me acostumei Vou fazer outras Tchau Obrigadão Tchau Tchau